Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está chegando mais um finalzinho de tarde, já já a noite vai aparecer e eu queria responder uma pergunta, como tratar hiperprasia prostática com plantas medicinais? Um seguidor me deixou essa pergunta, eu estou fazendo força de responder pelo menos uma pergunta por dia em vídeo porque assim eu consigo responder a muitas pessoas de uma vez, né? Eu vou falar para vocês o tratamento que eu tenho feito e tenho encontrado bons resultados, tá? As plantas que nós temos utilizado, mas não são só essas plantas, existem muitas outras que você pode utilizar Mas a que nós temos utilizado, que nós aprendemos com o professor Daniel Forjais que nós podemos utilizar sem nenhuma proibição, nós utilizamos hiperroxo, açafrão da terra, melão de São Caetano e graviola Essas quatro plantas, melão de São Caetano, graviola, hiperroxo e açafrão Muito bom! Eu faço tintura com essas plantas e as pessoas que utilizaram, a maioria delas tiveram um resultado sensacional Existem casos mais complicados mesmo, mas a maioria dos casos que eu ajudei tiveram um resultado muito, muito satisfatório Você pode fazer tintura, vou repetir quais as plantas, com melão de São Caetano, com graviola, com açafrão da terra e com hiperroxo Você vai ver que vai te ajudar muito Outras plantas que ajudam bastante, maca peruana, tribulos terrestres, urtiga de oica Essas plantas também são muito indicadas Mas tribulos terrestres e a urtiga de oica, você precisa de assinatura de um médico, de uma receituária de um médico com a assinatura dele Para você ir na farmácia de manipulação e conseguir ou mandar manipular cápsula ou tintura Então é mais difícil de conseguir, você vai precisar de uma assinatura de um médico Mas agora a maca peruana é de uso livre Mas as plantas que eu utilizo são essas, eu faço tintura com elas e o resultado é muito, muito satisfatório Se você tiver esse problema, faça tintura, nós temos ensinado a fazer tintura Vai ter playlist, tem playlist no canal, é só você ir nos comentários ou na descrição do vídeo Que vai ter playlist ensinando a fazer tintura Vai lá, aprende, faça, use por um mês, dois meses, três meses e veja o resultado que você vai alcançar Provavelmente você vai ficar muito satisfeito e muito contente com o resultado que você vai alcançar Tá bom? São essas plantas que nós utilizamos então Graviola, hiperroxo, açafrão e melão de São Caetano